Bom dia amigos do Youtube Estamos aqui hoje chegando a uma cidade Essa cidade ressurgiu Vocês vão ver a cidade Até o fim do vídeo Aguarde aí que a gente vai contar pra vocês a história De como essa cidade ressurgiu E também vamos mostrar uma que desapareceu Estamos chegando Aqui vamos mostrar pra vocês Uma que desapareceu E uma que ressurgiu Ela desapareceu num canto E ressurgiu no outro Ficam aí pra vocês verem Acompanhe conosco Um bom dia pra todos Aqui está o Fabiane Bom dia amigos do Youtube Bem-vindo ao canal Pampa Seridó E curtir essa aventura No domingo de manhã Isso, domingo Hoje é dia Leva o dia Fabiane 13 de novembro 3 de novembro de 2022 A estrada aqui Está um problema Um caos Mas acompanha com nós essa história Até Amigos Essa estrada aqui Está uma novela Pegamos um pedaço agora De estrada aqui Que está muito ruim Saímos da 226 Que estava bem bacana Bem boa Passamos por Jucurutu A gente vai mostrar Jucurutu Pra vocês depois A estrada estava muito boa Dentro de Jucurutu Toda feita Toda novinha Agora pegamos essa aqui Que está muito ruim Essa é uma RN É, essa é uma RN Eu vou ver depois Aí eu aviso Eu falo pra vocês Qual é que é a RN Que eu não Não estou lembrando Agora de cabeça Acompanhe com nós Aqui Aqui Está horrível Muito ruim Essa estrada Muito ruim mesmo São 37 km Até a cidade E aproveitando aí Deixe seu like Sua curtida Faça para os amigos Para se inscrever no canal Comente Vixe sua sugestão Para mais vídeos Isso Pode comentar Se inscrever no canal Se inscrever no canal E aí E aí Muito barato Né Melanços Não é aqui que é o Vale Não é aqui São Rafael Muito bem amigos Chegamos Essa cidade Ressurgiu Vamos mostrar um pouco dela Aqui pra vocês Mostrar a igreja O mercado público Igreja da Conceição Já é hoje Já é hoje ainda Fabiane Dia 13 13 de novembro 13 de novembro 2022 É um domingo Exatamente Estamos aqui hoje Mostrando essa cidade A cidade A cidade A cidade que ressurgiu Desapareceu no lugar E apareceu nesse A cidade Vamos dar uma passeio Vamos dar uma passeada Aqui nessa cidade A estrada A estrada foi um pouquinho Difícil de chegar Estava muito ruim Então deixa aquele like Aí pra Ajudar o canal A crescer E quem conhece Essa cidade Deixa nos comentários Restaurante Vamos ver se nós achamos A igreja A igreja aí Tá dentro Vamos ver Vamos ver Dá uma volta aqui Vamos conhecer a cidade Vamos ver Cortou a internet Fabiane Entramos aqui Numa rua sem saída Pelo jeito Eita Vamos fazer um ralinho Agora Parece que Tá meio difícil Vamos voltar Ah Vamos ver O que nós achamos São Rafael É um município brasileiro Estado do Rio Grande do Norte Localizado na região Do Vale do Açú 216 km da capital Estadual de Natal Sua área territorial É de 469 m² Sua população Conforme estimativas Do IBGE De 2021 Era de 8.183 habitantes Cidadezinha Grande território Mais população Mais população Do que ela Até 1948 Era distrito Do município De Sandana Do Matos Do Matos Não achei a igreja Ainda Aqui tem muita plantação De melão Não sei se é aqui Se é em Açú Bota aí pra ver Se o bagulho Mostra a igreja Daqui lado que fica Esse bracão A gente viu Como é que chama O campanário 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 Essa estraguinha está muito bonita Vamos dar uma volta nela Estraguinha Bem recém feita pelo jeito As ruas bem calçadas Aqui a praça Pracinha aqui Depois a gente vai dar uma passada aqui para dar uma verificada E aí Um chão Ah, já našemos a igreja É bonito, velho Bem aberto Essa cidade aqui Ela foi projetada Enquanto a outra cidade Desapareceu, essa aqui foi Projetada Aqui o mercado um pouco A gente vai dar uma passada pra filmar um pouco Agora essa igrejinha Eu queria mostrar Porque eu acho muito bonito Estamos aqui na igreja Essa igreja aqui foi construída Como uma réplica real Daquela Da cidade que Desapareceu Então essa é uma réplica Idêntica Muito bonito aqui a entrada As palmeiras Tem bastante sombra Onde está Fabiane Tirando umas fotos no local Uma igrejinha muito bonitinha Uma praça bem grande Bem arborizada Bem bacaninha Isso aqui é a noite Deve ser muito Muito show Então essa aqui é uma réplica Réplica idêntica Aquela que desapareceu Aqui desapareceu Tinha o campanário dela Aparecia Mas agora em 2010 A água conseguiu derrubar Então não sei se a gente vai conseguir Ver alguma coisa lá A gente vai dar uma olhada Olha que bacana Essa igreja Tem uma escada lá em cima No sino? É, no sino lá A pena que ela não está aberta Para a gente Poder filmar por dentro Mais uma pracinha Muito grande Aqui em volta Da igreja E quem conhece mais Da história Deixa um comentário Para nós Então essa é a cidade Que foi Planejada Construída Para a outra Desaparecer Então conforme no nosso canal Vocês viram Aquela cidade Que a gente filmou Que vai desaparecer Essa cidade Ela ressurgiu Enquanto a outra Original Desapareceu Embaixo das águas Essa aqui Ressurgiu Então é uma réplica Bem autêntica Daquela Então essa cidade Foi toda feita Planejada Para trazer Os moradores Daquela De São Rafael São Rafael Antiga Para fazer A São Rafael Nova Mas não é igreja Muito Muito grande Hoje está um dia Bem quente Estamos agora Meio dia Meio dia Conhecendo São Rafael Já tinha passado Algumas vezes Aqui Mas só na pista Principal Nunca tinha parado Para Para entrar Na cidade E filmar Muito bacana Bem Arborizada Bem bonita Entrada Muito bonita Olha só Como é grande Temos uma árvore Aqui Que dá MM Olha só A frutinha A semente Dela Parece um MM Muito bacana Deixa eu pegar Um aqui No chão Olha que legal Parece um MM Quem sebe Que árvore é essa Deixa aí nos comentários Porque eu não sei Não faço nem ideia De que árvore é essa A semente é muito bonitinha Agora Eu achei muito bacana O O tamanho Dessa Dessa praça Só acho estranho Que ninguém está na sombra Hoje Aproveitando Essa sombra Uma sombra muito bacana Aqui Muito boa Provavelmente Porque é meio dia O pessoal está descansando Mas pra um final de tarde Aqui Deve ser muito bacana Muito legal Nossa casinha Tudo É bonitinha A igreja Tem três entradas Quatro Porque tem o outro lado Ainda Olha só Lugares pra sentar Tá vindo a sombra Tem muito Se bem que é uma cidade Que tem bastante árvores também Aqui em relação A outra Que vocês podem Acompanhar lá no vídeo A cidade que vai desaparecer Essa aqui Tem muita sombra Mas provavelmente Aquela também vai ser A gente vai filmar Daqui uns tempos Mais pra frente Patroalizar vocês De como Ela está Provavelmente Vai ter também Muita árvore plantada Esse é o começo Ainda O pessoal Recém Foi de muda Pra lá Então Provavelmente No futuro Vai ter muita Árvore plantada Lá também Mas aqui Já foi muito bem Pensado Olha Árvore em todo canto Bem arborizada Mais uma das fachadas Da igreja Os pezinhos de coco Carregado de coco A Fabiane A Fabiane aproveitando o sol Pra se bronzear Pegar um bronze Por isso que eu vim de tênis De chinelo Não tinha condição Está muito quente E principalmente Quando Chove um pouquinho Aí é que Sobe o A temperatura O vapor Aí é que fica quente Agora essa entradinha Com essas Palmeiras É muito legal Olha o raminho Que lá no sul Eles Eles Benzem Pra quando Dá chuva Coral Entrada principal Bem Bem arrumadinha Agora eu queria saber Será que essas palmeiras Aqui eram Transplantadas Daqui Ou Será que plantaram Elas pequenas Aqui Será De lá onde Era É Mas acredito Que foram plantadas Aqui novinhas Muito bacana Aqui Bastante sombra Aqui Impressionado Que tem bastante sombra Aqui Pelo jeito É a prefeitura Outra pracinha É Prefeitura municipal Secretaria municipal Do trabalho Habitação Aqui o pessoal Tá aproveitando Assombrindo Claro Oi Ah E a famosa Frase São Rafael Eu amo São Rafael O cine Teatro Logo à frente Temos outra praça Mais uma pracinha Aqui é o que Que é ainda Que é aqui na frente Fabiana Aí na frente É o que ainda É Prefeitura Prefeitura A prefeitura O letreiro O cine Teatro A pracinha bem Bem bacaninha Dá uma filmadinha Aqui nela Então pessoal Essa é a cidade Vamos dizer Que ressurgiu Quando a outra Desapareceu Essa ressurgiu E bem Organizadinha Tem bancos Pra todo lado Bastante banco Pra sentar Bastante árvore Aqui o pessoal Tá aproveitando A sombra Lá do outro lado Quadra de esporte As quadrinhas De esporte Ali o pessoal Tá aproveitando Ali a sombra Agora Tá um climazinho Mais gostoso Clima nublou Tá um ventinho Bem bom Aqui tem um chafariz Um chafariz aqui Uma aguinha O pessoal Tá aproveitando A sombra E aqui Tão aproveitando Bacana Bastante flores Bem cuidadinha A cidade Tá bem cuidadinha Bem bonita É isso aí Mais a frente A gente volta Vamos ver Fabiane viu um coqueiro Aqui diferente Não é coqueiro Não sei o que que é isso Olha Quem souber O que que é Essa fruta Aqui Parece um coqueiro Mas não Olha Ele tem um cacho Bem cheio Quem souber O que que é Deixa nos comentários Olha A fruta Aqui diferente Parece botar Em árvore de natal Tá bem vermelhinha Ali tem outro Tá bem carregado Aqui a grama É bem cuidadinha Frente a prefeitura Frente a prefeitura Muito bonita Lá tem mais Bem vermelhinha Bem organizadinha Bem cuidadinha Bonito Aqui mais uma avenida Mas quando a cidade É planejada Quando dá pra fazer Do jeito Do jeito certo Fica muito bonito Olha As pistas aqui Tem um canteiro central Com duas pistas Uma de id e uma de volta Então isso é muito importante Fica muito bom Olha Aqui é o mercado Mercado público Essas horas Né No domingo À tarde Não vai ter nada Né Então a gente Nem vai descer Pra Pra olhar muito Porque não tem O que O que olhar Né O pessoal Já tá descansando Ali Mercado público Claro que tem As estradinhas Que tá um pouquinho Meio ruim Mas Em termos A cidade Tá bem cuidadinha Bem A frente Da Do mercado Ainda tem O pessoal Vendendo Uma Uma Frutas E é a feira Hoje Como sendo Um domingo Tá fechado Né O pessoal Já foi pra casa Descansar Que eles também São Tem que descansar Né São filhos de Deus Varejão Facilitando A sua vida Ali A igreja Né Que a gente já teve Mostrou Muito bacaninha Muito bonito Vamos dar mais uma passadinha Pra vocês verem De outro ângulo A igreja Nossa senhora Eu fiquei apaixonado Nessa igreja Muito bonita Essa igreja Muito bonito O canto Bem amigos Pedimos uma informação Aqui Conversemos um pouco Aqui com O pessoal Que mora aqui Não gravei Porque foi uma conversa Meia rápida Também Pra o pessoal Muito educado Pessoal muito bacana Aqui Dizem que não tem Problema ir lá Filmar Falei com o rapaz Que os avós Deles Moravam na cidade Faz um tempo Essa cidade Foi inundada Em 1980 Segundo a gente Pesquisou aqui No Google Nessa cidade Como é que é o nome Ainda foi São Rafael São Rafael Ela é chamada De Atlântida Do Sertão Atlântida Do Sertão Então vamos ver Se ainda dá pra ver Algumas Ruínas Lá O pessoal Ali O senhor Que eu falei Com ele Diz que talvez Dê pra ver Como o açude Abaixou Talvez dê pra ver Alguma coisa Ainda Com licença amigo Pra ir pro açude É reto Pra ir lá Pra cidade Antiga É reta Você vai aqui Ou enrola aqui E pode ir direto Aqui Se enrolar aqui Pode ir direto Vai aqui É só um trancho Aí depois Entendi Obrigado Tá melhor Essa estrada Tá melhor Eu achei que eles iam deixar Mais Mais Assim Estrada melhorzinha Pro pessoal Ir lá olhar Pois é De ser Uma grande Visitação Pois é Achei estranho Porque ali A estrada Tá horrível Só Só ali Eu acho De 4 por 4 Sei lá Tá muito ruim Aqui Tá melhorzinha Tá gravando Tá É Aqui parece que a estrada Tá um pouquinho melhor Vou falar um pouquinho Com vontade Vamos lá Fabiano Tem algumas novidades Aqui da cidade O nome Desciaçude É barragem Armando Ribeiro Essa cidade Fica 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 Ao oeste Do Do estado Do Rio Grande do Norte Armando Ribeiro Acho que se eu não estiver enganado É a maior Do RN Ela é Não Se eu não estiver enganado Não Ela é a maior Do RN Ela Pega a cidade A sul Também Que se eu não me engano É a maior Ponto irrigado Do Rio Grande do Norte É Aqui a estradinha Até que tá Mais ou menos Estrada de chão Vamos lá Vamos ver se a gente Vê algumas ruínas Ainda O pessoal Acho que talvez Ainda apareça Alguma coisa Que o açude Tá um pouco baixo É porque Teve uma grande Estiagem Aqui no Nordeste De 2011 A 2020 2021 Né O pessoal Tava pescando É Sinal que O negócio Tá Tem peixe Vamos ver Se chega O carro Até lá Também Não sei Esqueci até De perguntar Esse Pequeno detalhe Mas Com certeza Deve chegar Hoje Tá uma temperatura Muito quente Tá muito quente mesmo Agora Meio dia E 15 A gente vai lá Dá uma filmada E vai parar Para almoçar A gente vai lá A estrada é cheia De costelinha A gente tá com um negócio Aqui no painel Que tá dando as batidinhas Já dá pra avistar Já o Alguma água Uma parte Já Esse açude Quando ele tá cheio A gente consegue Lá de Jucurutu Consegue ver Tem um balneário Tinha um balneário Lá que se chamava Portal E a pessoa Conseguia ver Esse açude lá Logo nos primeiros anos Que a gente veio pra cá Em 2006 Em 2006 2007 A gente conseguia ver Lá do portal Lá desse balneário Porque o açude Tava cheio Mas aí De um tempo pra cá Começou uma estiagem Muito grande Então baixou Muita água Aqui a vegetação É bem catinha E essa época Que não choveu Ainda Tá tudo seco Mas seco mesmo Mas o engraçado Dessa vegetação É que caiu Uns pinguins D'água E em uma semana Duas Já tá tudo verde De novo É incrível Aqui a direita Também Já dá pra ver Mas parece que tá Bem baixo mesmo A água A arquitetura da região É bem estilo Nordestina Estradinha até que Pra ser uma estrada De terra Até que tá Tá boazinha Não tá ruim Ainda bem que eu pedi Informação Porque senão Eu tinha ido pela outra E a outra lá Representa que tá Muito ruim Essa aqui Até que não tá Tá transitável É, dá pra passar Aqui as cabritinhas Querendo Esperando a vez Delas ultrapassar E aqui estamos chegando Já Já dá pra ver Aqui o açude As primeiras aguinhas As águas Vamos ver Se já já A gente Já Já A vista Olha aí Olha aí Olha a chegada Água é vida Água é riqueza É, é uma pena Que Que Desapareçam as coisas Né Mas O ser humano Precisa de água Então Vamos ao ponto Aqui onde a cidade Desapareceu Olha aí Pessoal Transportando Tijolo Cadê Cadê A claridade Um bocado De água Adquiriu Essa água Piranhas Cheirinho De peixe fresco Uhum Ainda tem Esse fio Aqui Nossa Logo aqui Na frente Era a igreja Aqui dentro Era a antiga cidade Aqui na frente Era a igreja Hoje Não Não tá mais nada Visível Só mesmo No meio Do verão Quando a água Abaixa Ao longe Uma canoa Aqui as barraquinhas De quando o pessoal Vem Quando tiver água Baixa Eles vêm Aqui pra Acampar Na beira do rio A barragem A barragem É lá em açúcar É um bocado De água Ainda tá baixa O cheiro De peixe Fresquinho Esse pessoal Aqui tá levando Tijolo Lá Pra aquele outro lado Lá em cima Estão fazendo Uma casinha Nós moramos em Caicó Nós estamos no Rio Grande do Sul Nós 16 anos que eu moro em Caicó A gente sempre ouvia falar Aqui de São Rafael E tinha vontade de vir conhecer Aí hoje surgiu uma oportunidade A gente A gente veio Pena que você chegou Uma época Que não dá pra ver Muita coisa Mas que época Que dá pra ver Alguma coisa A barragem Baixa mais Aí descobriu ali As ruínas da igreja A quadra Onde era a praça central Ela ainda tá toda desenhada Aqueles desenfais Pra jogar bola É mesmo Ainda tá toda desenhada A tenta era forte E era aqui perto É É depois desses povos aí É Essas barracas Aqui Do lado da quadra A quadra Ela é assim Aí ali ficou Uma barraca Aqui outra E a quadra é no meio Aí que época aqui Mais ou menos Janeiro, Fevereiro Rapaz Depende do nível da barragem Quando a barragem Depende que agora Ela deu um vento até bom Ela subiu um bocado Sim Pra dar pra ver a igreja Ela tem que estar Mais ou menos Em 35, 40% Ela tá em torno de uns 60% da capacidade dela Sim Então pessoal A gente está aqui Vamos se despedir desse vídeo Com esse fundo aqui Maravilhoso Um lugar muito bacana Obrigado Quem assistiu Até aqui E Deixa o seu like Seu comentário Diz o que achou do vídeo Mande sugestão Pra gente Continuar filmando Pra vocês aí Um abraço A todos Que agora A gente se tornou Uma grande família Vai Fabiane Isso aí Obrigada a todos Deixe seu like Deixe seu comentário Foi um prazer Estar com vocês E até a próxima Não